Olha só, a gente vai começar a gente tá se divertindo aqui, né? Tá uma parada, tô sentindo em casa já. A gente faz a brincadeira do casa mata ou beija, né? É. Explica melhor que eu tô... A gente vai pegar três caras aqui. Aí a gente tem que varar quem a gente beija, quem a gente casa, quem a gente mata. Só tem cara aqui? É sempre. Tá maruca? Só tem cara aqui? Três caras de rosto que eu tô varando. Ela tratou comigo, Ibrith? Fala isso, eu tô me dando cara. Caraca, bro, vergonha. Meu irmão... Eu já peguei aqui. Ah, meu irmão. Vai lá, que eu me enxerrei. É, é... Quem começa? Vai lá, Ibrith. Marraia. Marraia. Eu mato. Tadinho, guarda Luciano. Esse nariz aí... Esse nariz aí só atrapalha, brother. Pra quê? Não consigo nem imaginar, brother. Esse nariz deve ser uma parada do tamanho do nariz. Vai me incomodar, brother. Tchau. Ai, eu ouvi dizer que o Luciano é uma perna de três. Eu queria ter assistido. De novo eu? Quem é? Eu dou um beijo, né, cara? A Neymar. Futebol, né, brother? Futebol. Dou um beijo, dou um beijo. Valeu, Neymar. Isso aí é nóis. Tu casa, bicho? Eu caso, Ura. Quem é? Ah, bicho! Caso fácil. Mas é um bicho. Bicho é tu. Bichem! Para! Para, Marraia. Isso não é certo. Tá, agora sou eu. Tá. Então... Essas aqui... É, mas assim... Eu vou matar a Anitta, tá? Não! Não parei que eu gosto de tomar. Pou! Passa ela pra mim. Ai, meu Deus. Então, o outro é esse aqui. Eu caso com ele agora, se ele quiser eu caso. É o Carlão Ramos. Nossa, eu casava pra essa noite inteira. Esse daqui... Eu só vou beijar mesmo, porque eu tenho medo de ser castigada. Eu vou dar um beijinho na testa dele. Nossa, eu ia pra cruz, mas eu pegava esse homem. Ah, não deixasse pegar a barba... Que eu me agarrava na barba dele. Pera, Marra! Pera, Marra! Não pode falar. Desejar o homem, que é Deus, professor. Mateus, versículo 7. Isso. Vamos lá. Eu vou... Esse daqui. Eu mato. Eu mato também. Não tem mais esse garoto! Chato! Mentira! Não gosto! Não gosto! Não gosto dele. Isso daqui é a última noite tórrida dele, só chupando essa língua. Eu acho... Whindersson. Whindersson. Quem eu matei foi o Rodrigo Santana. Eu peguei. Eu não falei porque fiquei com tanta raiva. Whindersson, tá? Que eu queria fazer um... Whindersson. 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 Whindersson Nune. Que eu queria alunar naquele... Ele tem um braço. Ele tá gostoso de cabelo grande dele. Eu pegava... Falei que eu beijava, né? É. Ele casava com ela. É. Não, eu adoro tatar. Eu gosto dela também. Eu também casava também. Eu ia bater um bife com ela. O quê? Eu ia bater uma chã de Deus. Porque ela é baixinha, pequenininha. Pois é! Aprendi que é uma raia. Beijo. Chama o Creep. Qual que é o Creep? Qual que é o Creep? É o Merode. Vai lá, Blit. Vai lá, Blit. É o Merode. Tô bem. Tô zen. Ah, casaca Ludmilla. É... Esse daqui... Não, não, não. 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 Olha aqui. Eu queria falar que... O que eu ia falar? Esqueci completamente. Da segunda temporada. É o que eu tô fazendo aqui, né? Eu tô completamente louca. Tá maruca. Ah, eu queria falar, inclusive, que o I5, o primeiro episódio, ele já tá naquele negócio. Como é que chama? Que eu tenho dificuldade. No Grubo, no Munchal Prey. Grubo é outro lugar, indioca. Ah, mas é primo. É uma demissora, é prima, mas... É outra coisa. Olha aqui. Inclusive, eu queria falar um negócio de... Que o pessoal tá reclamando que não tá aparecendo nos comentários. Eu recramei com o Multishow, com a direção. Aí, o diretor foi... Coisa no meu mamilo e eu acabei cedendo. Inclusive, a gente vai... Ah, vai aparecer os comentários aqui. A gente vai falar com o pessoal daqui, ó. Aí, tem um comentário aqui, gente. Vai ler. Elas lêem que eu tô sem óculos. A Mumu tá assistindo, tá de graça. Morro de rir. Do Yuri Elmeida. Obrigada, Yuri. Valeu, Yuri. Graças a Deus. Essa é a voz de rir. E a Marraia era... Chulamita Fernandes, Marraia. Valeu, Chulamita. Valeu, Chulamita. E o Jefferson quer casar comigo. Agora! Valeu, Britt. Gostou, eu sei, Britt. Ele é cego. Jefferson, usa só uma capa na cara pra não... Porque você não brocha. Ele parece o Xande. Nossa, também não passa a barra, né? Não acredita nela, não. Porque ela já é coisa vem coisa. Caraca, Britt. Ali embaixo, ali embaixo. Ótimo. A Tâmara mascarenhas, hein, Omar. É pra tu. Tâmara. Tâmara não é fruta? Adoro essa fruta. Dá uma chupada. Toma fruta. Toma fruta. Coé, Britt. Eu e meu brother tamo querendo uma fazer uma sarrada viore... Que isso, brocha? Não tá parada, meu irmão. Tá com essa cara de Harry Potter. Tá maluco? Não vai fazer suruma com a minha filha, não. Não vai fazer farinha, não, Harry Potter. Vai parar comigo, meu irmão. Fazer isso pra minha irmã. Ah, e ele parece aquele meninari, ó. Que trabalha aqui igualzinho ele. E eu faço uma sarrada vioreta com o tia, velho. Quer vir aqui? Quer vir a mão? Morrendo de rir pra estervencer. Para e falar que tá morrendo de rir, gente. Se tá rindo, dá pra rir. Dá pra morrer. Dá pra morrer de rir. A Camila fez um trocadilho maneiro. Essa graça tá de graça. A minha Chewbacca tá de graça. Para, para, para. É isso mesmo. Que depois que a Guerra das Estrelas eu apelidei aqui o negócio de Chewbacca. A minha Chewbacca. Uau, 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 uau. Gente, para! O que? Para tu... O Arã. Já que você pagou o pavê, tô aí, Brice. Escreveu meu nome errado. Tá varela, não. Pega. Pega. Ah, vai pegar... Ah, com esse rabinho aqui. Samurai. Tá pegando quem? Tá querendo pegar a mahaia, né? Amarraia vai falando que tu. Tá maluco, meu irmão? Ah, não ferra. Eu, hein? Qual que o Samurai já foi, Brice? Eu, hein? É... Brice, acho que tem isso necessário pra ser casalzão. Casalzão da porra, como esse. Todas as graças. Beijo, meu anjo. Ih, olá, olá. Olha, eu sou mais eu do que era, só que... Cara, mas não era. Quero fazer ménages. Vem aquela garota ali. Sou muito mais eu do que era, só que... Ela tá passando mal ali, ó. Quero propor um desafio para a Dona Graça. Tá. Eu e Brice estamos aqui. Oi! Vamos usar da nossa criatividade, colocar palavras, e Dona Graça vai ter que inventar um funk. Tá. Lembra daquela tua época lá de... Del Castilho. Tá, já soltei o cabelo. Vai que a Dona Graça. Vamos lá, vamos lá. Vai. Pode soltar, DJ! Fala, fala pra mamãe. Bochecha! Bochecha! Chega na bochecha! Pia... Pia! 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 Eu tinha lá na vida uma pia na rua. Quando eu cheguei em casa a pia transmordou todinha. Cão! A Brice é o cão, quem come ela é louco. Então pega o ovo e vem só no morro. Ih, foi mulher que terminou! Peixe boi! Vou melhorar, vou melhorar! Peixe boi, peixe boi! Se tu tem olho grande, parece peixe boi. A minha Chewbacca, dança igual o seu sonho. Vai! Vai, vai! Aladim! Aladim? Eu vou no da feixe, mas na sua feiticeira. In, 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 eu sou o Aladim. Agora é graça! Vai! Eu já tô passada. Tô um pouco cansada. Se graça eu não tenho, tenho, in, in. Vai, vai! Ela chorou o crime na direção. Violão, violão! Violão, violão! Cal, 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 eu tenho violão. Cal, 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 eu tenho violão. Táxi homem, táxi homem! Pega Chewbacca e assume! Aqui, ó! Multishow agora, hein! Nossa Senhora, Jesus! Chama o Creepy? Multishow, multishow! O quê? Com multishow! Ah, fala com o show! Ou! Eu tenho muito show! Ah! Porque na minha vida, eu não tô conseguindo! Ah! O Multishow não saiu, mãe! Tu perdeu!